Atos de Deus na pandemia Devocional de hoje, o Senhor é a minha esperança Texto bíblico, Romanos 12, de 10 a 13 E diz assim a palavra de Deus Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal Prefiram dar honra aos outros mais do que a si próprios Nunca lhes falte zelo Sejam fervorosos no espírito Sirvam ao Senhor Alegrem-se na esperança Sejam pacientes na tribulação Perseverem na oração Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades Pratiquem a hospitalidade A Devocional de hoje foi escrita por nossa missionária Carla Raquel Que é missionária entre os ribeirinhos na Amazônia Na ilha ou na comunidade Tupé E ela diz assim É da natureza humana fazer planos Mas a resposta certa vem do Senhor Provérbio 16, 1 Esse versículo tão citado faz tanto sentido nos tempos atuais De tantas mudanças, perdas, tristezas, lamentos e incertezas Diante de tamanha dificuldade Onde temos buscado forças Quando os planos e os projetos foram desfeitos? Geralmente quando as coisas não saem como imaginamos Tendemos a nos entristecer e desanimar Porém não podemos esquecer que nada foge ao controle de Deus Foi Ele quem criou os céus, a terra e tudo que neles há Ele é quem é o Deus de detalhes e que tem tudo nas suas mãos Então, quando olhamos as circunstâncias E trememos Precisamos fixar os olhos Naquele que tudo pode executar Aquele que é a única esperança para todos nós Foi assim Quando chegamos No terceiro módulo do programa De formação missionária PFM E fomos informados Sobre o agravo da pandemia Covid-19 Com os portos fechados Muitos missionários não puderam voltar para suas comunidades E foram remanejados para comunidades mais próximas de Manaus Diante dessa árdua realidade Fomos orientados a fechar o templo Suspender as visitas para os estudos bíblicos E o pequeno grupo multiplicador A tarde alegre com as crianças Foram também suspensas E não pudemos receber visitas E permanecer em casa E fomos orientados a permanecer em casa Até segunda ordem Em confronto com esse panorama Nos veio o seguinte questionamento E agora? Como será? E o planejamento para o término dos dois anos Que vamos ficar aqui? O que fazer quando a maioria dos irmãos Não tem acesso à internet? Ou até mesmo Não possui celular A princípio foi muito complicado Conseguimos nos adaptar A tamanhas mudanças No entanto Seguimos esperançosos na fé E como família cristã Orientamos os irmãos para que estivessem Cultuando a Deus com suas famílias Lendo a Bíblia Buscando o direcionamento de Deus Para este tempo E nos colocamos à disposição Para ajudá-los no que precisassem Assim temos visto o cuidado O amor e a misericórdia do Senhor Sobre nossas vidas E sobre a nossa comunidade Deus tem falado ao meu coração Através do apóstolo Paulo Quando escreveu aos romanos Neste capítulo 12 Versículos de 10 a 13 Vejam as lições preciosas Que a palavra de Deus nos dá aqui Amem uns aos outros E esse amor está relacionado ao cuidar Sirvam ao Senhor com entusiasmo Servir ao Senhor com alegria Alegrem-se na esperança Alegria em saber que um dia Estaremos com Cristo no céu E o sofrimento pelos quais passamos Não se comparam com a glória Que há de ser reservada Ou que está reservada A cada um de nós Conforme Romanos 8,18 Sejam pacientes nas dificuldades A capacidade de passar por momentos difíceis Sem reclamar Sem desistir ou desanimar Perseverem na oração Continue se esforçando para alcançar Orar sem cessar Até que Deus responda Então, o que podemos fazer pelos irmãos Por nossa comunidade Ou nosso bairro E pelo nosso estado Pela nossa gente O que é que nós podemos fazer? Orar Ajudá-los em suas necessidades Demonstrar a alegria Que vem de Jesus E animá-los Sempre levando a esperança E a confiança Que temos em Cristo Jesus Sabendo que o Senhor Está no controle E um dia Tudo isso passará E nós estaremos com o Senhor E toda lágrima E dor E sofrimento Não mais existirão Então ore Neste dia Agradecendo a Deus Por sua soberania Seu amor Misericórdia E fidelidade Ore e peça a Deus Que renove as suas forças E lhe dê Ousadia De testemunhar E para animar Os que sofrem Interceda pelos enfermos Pelos desempregados Interceda por aqueles Que estão sofrendo Talvez muito mais Do que eu e você Faça isso Deus abençoe você Deus abençoe a sua família Música 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 Música